O Primeira Hora está de volta com Parangolé. Nesse caso sou eu. Olha, abraço para a Rana, Carol e o João Marcos e também... Não, só para o João. Vamos repetir. Abraço para a Rana, Carol e o João. E para o Marcos Úrio, que estão assistindo o nosso programa. Muito obrigado pela audiência. Nós também. A Thaís Postal e o Douglas Tavares são telespectadores de todos os dias aqui no nosso programa. Lá na cidade de Corbelha. Estão assistindo todos os dias, né? Isso mesmo. Tem um telespectador nosso aqui que gosta muito desses dizeres do Paranguim aqui, né? O Tio Formiga. Fazia tempo que não ouvia o canhinho. Canhinho. Abraço, abraço aí para todo mundo. Se se simbora, a empresa oficina do sorvete, além de sua tradição em fazer deliciosos sorvetes, traz também sopas e caldos, que farão seu inferno ficar ainda mais quenquinho e delicioso, com uma variedade de sabores que vão conquistar você e você também. 100% natural, sem gordura trans e sem glúten, um produto artesanal e natural. Sopas, caldos e sorvetes, oficina do sorvete, nos melhores pontos de vendas e mercados perto de você. Eu disse, oficina do sorvete. Agora é hora da previsão do tempo no Primeira Hora. Nesta quarta-feira, uma nova frente fria continua se deslocando, desenvolvendo a nebulosidade do oeste e parte do leste do estado, favorecendo o registro de chuvas, especialmente na região sudoeste do Paraná. O sol predomina em cidades como Maringá, Londrina e Campo Mourão. Vamos ver como ficam as temperaturas para hoje? Aqui na tela a gente começa com Cascavel. Mínima de 12, máxima de 22 graus. Nublado em Cascavel hoje. Para Foz do Iguaçu, mínima de 13, máxima de 18. Nublado também na fronteira. Laranjeiras do Sul tem previsão de tempo nublado com chuva. E aparece o sol por lá, nessa quarta-feira, com mínima de 12, máxima de 23 graus. O fenômeno se repete o Marama, com mínima de 13, máxima de 28. Cafelândia, mínima de 12, máxima de 25 graus. Nublado por lá. Em Dois Vizinhos, mínima de 12, máxima de 22 graus. Também nublado, não é? Lá na terra do Tiago Júnior, da Ana. Um abraço para vocês, tá bom, gente? Tá aqui, ó, a previsão do tempo para hoje. Aqui, né, é, informando em todas as cidades. E amanhã, nova previsão. E, hein, as pessoas, as pessoas gostam muito, né, de saber se vai chover, se não vai chover. Se vai dar sol, se vai ficar nublado. É muito importante. Uma vez não tinha muito interesse pela previsão do tempo, né? Tanto faz por onde for, na cidade do interior. Não, agora todo mundo se liga na previsão do tempo. A SAF auxilia as famílias nos momentos mais difíceis. Trazendo conforto e tranquilidade. Com profissionais capacitados, a disposição para atender com excelência, respeito e dignidade. Mas não é só isso, não. Quem tem SAF tem vantagens exclusivas. Conta com um apoio ortopédico sem custo por 90 dias. E ainda tem mais de 500 empresas conveniadas que dão descontos em saúde, lazer e outros serviços. Eu disse SAF. A Clini SAF tem o compromisso de cuidar da sua saúde. Com a melhor qualidade e custo-benefício. Atendimento humanizado com os melhores profissionais. Proporcionando conforto e segurança aos pacientes. São consultas em mais de 20 especialidades. Realizamos também exames laboratoriais e de imagem. A Clini SAF atende também no particular. Porém, clientes do Plano SAF tem um desconto exclusivo. Agende hoje mesmo sua consulta. CliniSaf.com.br SAF, a mão amiga da sua família. Hélio! Nem precisa pedir mais, né? Ô, vovó Valdivina! Você não acha que o Hélio vai esquecer de colocar a vinhetinha quando eu falo de esporte? Não vai não! Claro que não, baita de um profissional. Agora, vamos falar de esporte? Vamos lá! Com a vinheta do esporte, então! A longa espera de dois anos para poder estrear no UFC. Valeu muito a pena para a atleta de Cascavel, Melissa Gato. Ô, Luciano Neves, conversou com ela. E você confere aqui na tela do seu programa preferido, Primeira Hora. Fala, Parangolé! Muito bom dia para você e para todos que estão aí nos acompanhando no Primeira Hora. Hoje vamos trazer uma modalidade um pouco diferente. Vamos falar de artes marciais mistas e do UFC 265, que foi realizado no último final de semana na cidade de Houston, no Texas. E que teve a participação da atleta de Cascavel, Melissa Gato. Lembrando que ela é na Astoral de Campinas, passou por Toledo, mas construiu toda a trajetória dela nas artes marciais em Cascavel. E fez, enfim, a estreia no UFC. Ela aguardou dois anos para poder ingressar nessa organização. No último sábado, enfrentou a atleta dos Estados Unidos, a Vitória Leonardo. E conseguiu uma vitória por nocaute técnico. Então, o primeiro resultado positivo da Melissa Gato no UFC. Ontem à tarde, eu consegui conversar com ela por meio de uma chamada de vídeo. Ela repercutiu essa vitória. E também agradeceu toda a torcida que recebeu para fazer, então, essa estreia no UFC. A Melissa, que esperou aí dois anos para poder fazer a primeira luta na principal organização de artes marciais mistas do planeta. Ah, eu estou muito feliz, né? Por ter conseguido, enfim, estrear. Porque eu acho que foram várias tentativas ali de estar estreando. Mas eu estou muito feliz de ter conseguido estrear e de ter feito uma boa performance. Apesar de não ser o que eu esperava, eu acho que tem várias pessoas que estão me elogiando. Também recebem muitas mensagens dizendo que eu fui muito bem na luta. Então, eu acho que eu estou muito feliz de poder, enfim, estar mostrando meu trabalho dentro da organização. Olha só, Paranga. Convido a você e todos os telespectadores do Primeira Hora para que fiquem ligadinhos aí no Taroba Esporte de hoje, porque nós vamos trazer mais dessa entrevista com a Melissa Gato repercutindo essa vitória histórica no UFC da atleta de Cascavel que fez a estreia na organização. Com informações do UFC, Luciano Neves para o Primeira Hora. Obrigado, Luciano. Esquecido incluir ontem na lista dos carecas que eu falei hoje o Luciano Neves também, né? Dos planetas alinhados aí. Melissa Gato, parabéns para você, viu? Então, parabéns. Rapaz, cada dia mais as mulheres estão conquistando o seu espaço, né? Graças a Deus por isso e elas não precisam provar para mais ninguém as suas competências, as suas qualidades, né? Seja como mãe, seja como empresária, seja como atleta. Prova, tá aí, as Olimpíadas. Quantas medalhas nós trouxemos para o Brasil e quantas mulheres estavam lá? Então, merece ou não merece uma salva de palmas? Claro que merece uma salva de palmas. Os parabéns. Olha aí. É potência, é potência, hein? Ô, vó, vó Divina, a senhora acha que vão se atracar ali no braço com a Melissa Gato? Não vai não. Não vai não. Mas, rapaz, e se se atracar ali, perde, né? É isso aí, gente. Não vai não. Tá bom. Sucesso. Boa sorte. Não. Tá bom. Terminam hoje as inscrições para o teste seletivo para estagiários da Prefeitura de Toledo. De acordo com o edital, as provas serão aplicadas em local a ser definido na manhã do dia 20 de agosto, sexta-feira. A seleção visa ao preenchimento de cinco vagas e formação, cadastro reserva para 30 funções da administração municipal. Mais informações no site da Prefeitura. Anote lá. E assim, ó, nesse domingo acontece em Capitão Leônidas Marques a terceira edição do Bazar da Associação SOS Quatro Patas. Serão comercializadas roupas, objetos de decoração, entre outros itens que foram doados pela comunidade. As peças de roupas têm preços que variam de dois a vinte reais. O Bazar será no domingo, dia 15, na Praça São Cristóvão, das nove da manhã às duas da tarde. Tá todo mundo convidado aí, tá bom, gente boa? Muito bem. Hein? Tá acontecendo, tá acontecendo a segunda dose da vacinação, viu, gente? É? No meu caso, sexta-feira, dia 13 de agosto. Ah, é. Meu Deus, mas não tinha outra data. Sexta-feira, 13 de agosto. Meu Deus. Sabe que eu não tinha pensado nisso, pesada? Acho que eu vou deixar pra vacinar segunda. Abraço pra todo mundo. Fique com Deus e até amanhã. Tchau. Tchau e um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri